Oi, Marcelo! Olha, no dia que eu decidi parar na carreira, foi quando eu estava jogando vôlei de praia, eu estava treinando no Rio de Janeiro e eu passei mal, e eu cheguei em casa e falei, alguma coisa tem. Aí a minha funcionária falou assim, ela tem que fazer um teste de gravidez. Aí eu fui fazer o teste na farmácia de positivo, eu falei, realmente agora eu tenho que parar minha carreira para cuidar do meu bebê. Mas foi tudo muito confuso na minha cabeça, porque foi uma nova vida que estava se formando dentro de mim e eu não conseguia entender que eu tinha acabado de assinar um contrato com o Banco do Brasil, na época eu jogava vôlei de praia e eu liguei para a empresa e falei, olha, você desculpa, eu vou rescindir o contrato porque aconteceu, eu engravidei, eu tenho um problema super sério de saúde. E o banco falou, não, nós vamos usar a sua imagem de uma outra forma, vamos fazer comercial com você, enfim. E daí foi que quando eu vi realmente que eu estava parando de jogar. Foram nove meses para eu conseguir entender, mas eu parei acho que de uma forma que eu acho que foi bacana, por um motivo muito especial que foi a vinda do meu Pedro, meu príncipe. Sandra consegue, quando você tem amor pelo que você faz, quando você se dedica, que você treina, mas treinar com seriedade, com otimismo, você consegue superar o talento. Eu sou uma prova disso, eu nunca fui uma jogadora talentosa, eu venci na minha vida treinando muito, repetindo muito. Eu até brinco, eu acho que foram poucas as jogadoras que treinou tanto como eu treinei, mas eu posso falar, eu faria tudo de novo. É muito bacana. Plínio, o Brasil é o país do vôlei e do futebol, porque eu também amo futebol, eu sou flamenguista roxa, obviamente que a gente sofreu muito na Copa do Mundo, mas eu acho que esse ano a gente pode se realizar com boas conquistas do vôlei, no vôlei brasileiro, tanto vôlei de praia quanto vôlei de quadra. Bianca, eu vou ser muito sincera, quando criança, eu sonhava em ser modelo, gente, olha que loucura. E eu lembro uma vez, até quando eu preguei um voo com a Gisele Beauty, ela falou, ai, meu sonho era ter sido jogadora de vôlei, eu falei, querida, vamos trocar? Você me dá seu rostinho, eu viro gi e eu te dou meu corpinho, você vira vi. Mas eu não conseguiria nunca me ver como modelo, era só um sonho de criança mesmo. Acho que fazendo outro esporte, não sei, sabia? É difícil porque eu vivi dos 14 aos 39 jogando vôleibol, então não conseguiria me ver fazendo outra coisa. Ronaldo, eu tenho grandes momentos na minha carreira que foram inesquecíveis. A conquista do Flamengo, eu joguei no meu time do coração, a gente fez a final com o Vasco, nós ganhamos aquele campeonato brasileiro, um time totalmente desacreditado. E a conquista dos Jogos Panamericanos e Unipec, que nós tínhamos perdido para Cuba. E foi um jogo assim, da lavada de alma. O Brasil estava perdendo 2 a 0 para Cuba, os cubanos já estavam todos sambando no banco de reserva, tipo assim, tá ganha o jogo. O Bernardinho fez duas substituições, a gente virou o jogo, ganhamos o terceiro, o quarto e o quinto. E foi daí que eu tive a infelicidade, ou a felicidade de falar assim, chupa cubanas.